O tráfico de drogas está a disparar na Costa Rica. O país caribenho pede ajuda à União Europeia. Nos arredores da capital, San José, abunda o tráfico de cocaína e fentanil. A polícia não poupa esforços na perseguição aos líderes dos gangues. Um dos distritos de drogas mais peligrosos de drogas. Quase todos os dias, a polícia vem aqui, procurando cartelos que são suspecitos para se esconder em esses bairros. O que está acontecendo com a Costa Rica? A destino popular de turistas está lentamente se tornando em um estado de narcotráfico? Narcotráfico, assassinatos, roubos, assaltos. No ano passado, com a guerra entre gangues, a taxa de homicídios aumentou 40%. Depois de abolir o exército há 70 anos, a Costa Rica quase não tem meios para eliminar a violência. Não estávamos preparados para enfrentar um narcotráfico tão violento e que mata tantas pessoas. Há uma grande diferença entre os recursos com que conta a polícia com os grandes recursos que conta hoje o narcotráfico. A Costa Rica vira-se para a Europa à procura de ajuda, uma cooperação estreita com Bruxelas na área da segurança. De dia ou de noite, há sempre algo de novo que se descobre. O governo quer aumentar em 10% a presença policial nas ruas, mas pode ser demasiado tarde. Por aqui, muitos temem que em meses a Costa Rica vai cair nas mãos do narcotráfico. Elon Musk, proprietário da SpaceX, empresa que detém o projeto Starlink, negou que o serviço de acesso à internet por satélite esteja a ser fornecido a Moscovo. Os serviços de informações militares da Ucrânia asseguraram que interseções de rádio e conversas entre militares russos confirmam o uso de terminais Starlink para acesso à internet em algumas posições russas. O Kremlin também negou as acusações de Kiev. O projeto Starlink funciona através de uma rede de satélites ligados a terminais de restras que geram acesso sem fios à internet. Desde o início da invasão russa na Ucrânia, a empresa de Elon Musk disponibilizou a Kiev vários milhares de terminais para auxiliar as comunicações do exército ucraniano. Entretanto, o Senado norte-americano está cada vez mais perto de aprovar um pacote de ajuda financeira de 93 mil milhões de dólares para a Ucrânia e Israel após uma votação importante no domingo. Israel resgatou dois reféns em Rafah numa operação que envolveu as Forças de Defesa do País, o Serviço Interno de Segurança e a Unidade Especial de Polícia. Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Luizar, de 70, foram transportados para o hospital e estão bem de saúde. O porta-voz militar israelita falou de uma complexa operação de salvamento. Os ataques deixaram o resto de destruição numa área designada como zona segura e onde um milhão e meio de deslocados procuraram refúgio. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 67 palestinianos foram mortos. Entre as vítimas mortais há mulheres e crianças e há registro de vários feridos. Os ataques aconteceram poucas horas depois de Joe Biden ter avisado Benjamin Netanyahu de que Israel não deve conduzir uma operação militar em Rafah sem um plano credível para proteger os civis. A greve dos agricultores polacos entrou no terceiro de 30 dias. O bloqueio de estradas deve manter-se até 10 de março. Estão contra a política climática da União Europeia e o fluxo descontrolado de cereais e outros produtos agrícolas da Ucrânia no mercado local. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse este domingo que a guerra na Ucrânia não pode ser um pretexto para concorrência desleal. Por isso, mantém a proibição de importação de milho e trigo baratos da Ucrânia. É uma medida que vem do anterior governo eurocético. O antigo primeiro-ministro, Alexander Stub, venceu a segunda volta das eleições presidenciais finlandesas contra o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Havisto. A corrida foi renhida, Stub, do Partido de Coligação Nacional de Centro-Direita, obteve 51,6% dos votos, enquanto Havisto dos Verdes obteve 48,4%. A principal tarefa de vencedor será conduzir a política externa e de segurança do país nórdico, agora membro da NATO, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa altura em que o país fechou as fronteiras com o vizinho russo. O ponto de início é que eu quero ver a Finlândia no centro da NATO, que somos um propósito de segurança, não um consumidor de segurança, que temos uma defesa forte e forte e forte na aliança, com a nossa 1,340 quilômetros longa fronteira com a Rússia. Stub e Havisto foram a uma segunda volta depois de uma primeira ronda em que nenhum dos nove candidatos conseguiu mais de metade dos votos. Temos dois excelentes candidatos, e ambos de eles seriam um ótimo presidente aqui na Finlândia, mas o margão de vencedor foi bastante perto, então acho que ele tem muito trabalho para unificar o todo o país. Muito orgulho da sua vitória. Para mim, os valores, os valores liberais que ele presenta, são realmente importantes nesses tempos. Stub foi eleito para um mandato de seis anos e toma posse no dia 1 de março. As eleições legislativas alemãs de 2021 foram parcialmente repetidas para cerca de 550 mil eleitores em Berlim este domingo, devido a uma série de problemas que ocorreram com o escrutínio de há dois anos e meio. Como resultado desta repetição, um dos partidos da coligação do governo, os Democratas Livres, perdeu um lugar no Parlamento. Nenhum partido ganhou deputados, tendo o número total de parlamentares baixado para os 735. Os três partidos atualmente no governo perderam votos. O recordista mundial da maratona Kelvin Kiptum morreu aos 24 anos num acidente de automóvel no Cânia, país de onde era natural. O acidente custou ainda a vida ao treinador e deixou uma mulher ferida em estado grave. Kiptum arrebatou o recorde mundial da maratona em Chicago, em outubro, ao compatriota Eliud Kipchoge, ao tornar-se no primeiro atleta a correr os 42 quilómetros em menos de duas horas e um minuto, naquela que foi apenas a sua terceira maratona. Era o grande favorito para os Jogos Olímpicos de Paris este verão. Um novo relatório das Nações Unidas revelou que quase metade das espécies migratórias do mundo estão em risco. A perda de habitat, a caça e pesca ilegais, a poluição e as alterações climáticas constituem as principais ameaças à migração de várias aves, tartarugas marinhas, tubarões e outros animais. Os especialistas indicam que a deslocação destes animais para ambientes diferentes, consoante a Estação do Ano, é fundamental para a sua sobrevivência. These species live in habitats where the habitats are very important in terms of providing us with clean water, clean air, food, coastal and other littoral protection and so on. And the habitats can't provide these ecosystem services if we don't look after the animals that are part of them. Forests aren't just about trees. Wetlands aren't just about reeds and grasses. O relatório baseou-se em dados existentes, incluindo informações da União Internacional para a Conservação da Natureza, que indica se as espécies estão ou não em perigo de extinção. Os participantes na reunião das Nações Unidas planeiam avaliar propostas de medidas de conservação, bem como a inclusão formal na lista de várias novas espécies em risco. Quatro pessoas morreram num tiroteio dentro das instalações de uma empresa de transporte marítimo num subúrbio a sul de Atenas. Três das vítimas foram mortas a tiro por um homem com cerca de 70 anos, que seria ex-funcionário da empresa. Mais tarde, o atirador também foi encontrado morto numa cave do edifício com uma espingarda. Entre as vítimas do tiroteio estarão o proprietário da empresa e o chefe do departamento de contabilidade. O incidente mobilizou vários elementos da polícia, bombeiros e uma unidade antiterrorismo. Pelo segundo ano consecutivo e terceira vez nos últimos cinco anos, os Kansas City Chiefs são campeões do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, evento desportivo mais visto nos Estados Unidos. Os Chiefs venceram após prolongamento num jogo muito disputado contra os San Francisco 49ers por 25-22. Houve espetáculo durante o jogo, mas também ao intervalo com a animação musical a cargo de Usher. O ponto alto do Carnaval do Rio de Janeiro começou no domingo com a primeira noite do desfile das escolas de samba. Cumprindo a tradição, milhares de pessoas aplaudiram os carros alegóricos e os participantes daquilo que é considerado o maior espetáculo da Terra. O salgueiro foi um dos destaques, com homenagem ao Giannomami. O desfile aconteceu no momento em que o Brasil assinalou um ano desde que foi declarada emergência de saúde pública para o maior povo indígena do país. Ai, estou muito feliz, entendeu? A gente saiu o ano inteiro para esse momento e agora é entrar com a garra, né? Para ver se a gente consegue esse título. As últimas seis escolas de samba desfilam nesta segunda-feira.